As urnas eletrônicas começaram a ser testadas no Brasil em 1994, mas só nas eleições de 96 é que elas foram implementadas em todas as sessões eleitorais do Brasil. A urna eletrônica é uma invenção brasileira que se tornou um símbolo da democracia e é considerada um equipamento seguro. Nós já temos aqui 28 anos de funcionamento da urna eletrônica e ao longo desse tempo é realizado todo um processo de melhoria e evolução a cada pleito que é realizado. Então atualmente são mais de 30 barreiras que são criadas para poder garantir o sigilo do voto, garantir a segurança e a integridade da votação dos eleitores. E até o momento nós nunca tivemos nenhum incidente comprovado, qualquer tipo de falha ou qualquer tipo de alteração que possa ter havido ao longo desses 28 anos de funcionamento urna eletrônica. Para as eleições de outubro, o Piauí vai contar com 10.255 urnas eletrônicas e desse total 9.240 irão direto para as sessões eleitorais. As outras 1.015 restantes ficarão como reservas para substituírem as que apresentarem algum tipo de defeito. Ao todo nós teremos 9.240 sessões eleitorais funcionando no dia da eleição. Então nós temos aproximadamente 1.000 urnas que vão estar de reservas para o caso de algum problema e para preparar todo o equipamento, montar todo esse ambiente e realizar as eleições é um grande número de pessoas que é envolvido, tanto da justiça eleitoral como os mesários que colaboram com o processo eleitoral. Então ao todo são aproximadamente 40 mil pessoas no Piauí que estão envolvidas diretamente na realização das eleições. Dentre os mesários são aproximadamente 36 mil, equipe de apoio, servidor da justiça eleitoral e as empresas contratadas que também estão nos ajudando nesse processo. Embora as urnas façam parte da vida eleitoral do brasileiro há cerca de 30 anos, muitos ainda possuem dúvidas sobre o funcionamento do equipamento. Por isso, levamos algumas dúvidas de eleitores ao secretário de tecnologia da informação do TRE. É possível teclar um número e aparecer a foto de outro candidato? Não, não é possível porque a gente faz uma série de validações, mas de qualquer forma todos os candidatos são convocados pela justiça eleitoral para que façam a validação dos seus dados na urna eletrônica. Isso pode ser conferido também na cerimônia de geração de milho e preparação das urnas, onde é feita uma votação simulada em todos os municípios daquela zona eleitoral e o candidato pode, por opção, pedir para verificar os dados da sua foto, do seu número e do seu nome para garantir que ele esteja de acordo com o que ele registrou no sistema de candidatura. Se a urna eletrônica falhar ou se faltar energia no dia? Caso a urna eletrônica venha apresentar problema e não consiga continuar a votação naquela urna depois de realizar o procedimento pela equipe técnica, essa urna é substituída por uma urna de reserva. Toda a votação que houve até aquele momento é preservada e vai para a nova urna eletrônica de maneira que a gente não tem interrupção desse registro, dessa votação. No caso de falta de energia, as urnas são preparadas para funcionar de seis a oito horas sem energia. Como é que é apurado os votos da primeira urna utilizada? O que acontece é que os dados que estavam sendo usados naquela primeira urna, quando ela é transferida para a urna de contingência, aquela votação na urna antiga fica desativada e ela passa a constar apenas na urna nova que a substituiu. Então a votação não fica mais na urna problemática, que ela apresentou defeito, teoricamente ela não vai mais funcionar. Os dados são transferidos para a urna de reserva e a votação passa a continuar a partir daquele momento e a totalidade a partir da urna nova. Por quais motivos os eleitores devem confiar nas urnas? A urna eletrônica tem esse funcionamento com várias barreiras que permitem garantir a votação, garantir o sigilo e garantir a integridade. Mas mais do que pedir a confiança do eleitor no sistema eletrônico de votação, a justiça eleitoral convida o eleitor a participar do processo, que são abertos em vários momentos para a fiscalização do trabalho da justiça eleitoral. Por ser considerado confiável, o equipamento dá ao eleitor a segurança de depositar o voto conforme a própria escolha. Ele deve valorizar a sua opinião, deve valorizar a sua escolha, deve pesquisar a vida dos seus candidatos, pesquisar os trabalhos, as propostas que eles realizaram para chegar consciente na urna eletrônica para representar essa sua vontade. Ele pode levar uma cola, caso ele tenha dificuldade de memorizar os números, ele pode levar uma cola com os dados do número dos candidatos que ele escolheu para a votação e depositar o seu voto seguro na urna eletrônica, aquilo ali está sendo guardado, sob sigilo e vai se representar a vontade dele da maioria ao final.